Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, mais uma oportunidade para a nossa reflexão diária da Palavra de Deus, sobretudo no Evangelho que a Igreja nos apresenta. Mas a gente não pode esquecer, mês de agosto, mês vocacional, mergulhamos nesse chamamento de Deus para com todos nós, seus filhos e filhas. E estamos no tempo comum, décima nona, mais uma semana de 34 semanas, abrimos o nosso coração para aprender. O Evangelho nos ensina, o Evangelho de São Mateus hoje. Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes? Jesus vai dizer, eu não te digo sete, mas setenta vezes sete. A gente sabe que na Sagrada Escritura o número sete é o número da perfeição. E esse número quando fala de perdão, meu irmão, minha irmã é para dizer, perdão não é resumido de uma forma numérica. Não, perdão ele tem que ser exercido a vida toda. Porque a vida toda nós vamos errar. Hoje nós erramos, amanhã talvez, novamente vamos errar de novo, e assim sucessivamente. Nós somos frágeis, vulneráveis. A gente vai errar sempre. O perdão de Deus está para nos acolher novamente. Mas é preciso que a gente reflita e exerça esse perdão, esse perdoar de Deus, minha gente, sempre. Um Deus que nos perdoa e a gente faz essa experiência de forma tão graciosa. Mas ao mesmo tempo é preciso que a gente exerça conosco e com os nossos irmãos e irmãs. A continuidade do evangelho de hoje mostra exatamente isso. Um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Um empregado que lhe devia tantas coisas, um valor grandioso. Ele sentiu compaixão e perdoou. Mas ao mesmo tempo o empregado também tinha outros que lhe deviam e ele não exerceu esse mesmo sentimento que o seu patrão exerceu para com ele. Veja só como a vida é contraditória, né? Deus nos perdoa, às vezes, daqueles pecados mais feios, mais pesados que a gente comete. E na vida, aquele irmão, aquela irmã que chega para a gente estendendo a mão, abrindo o seu coração, talvez a lágrima derramando, nos pedindo perdão. E o nosso coração ainda não exerce isso. Nosso coração é intransponível. É um coração duro. Está na hora da gente exercer esse mesmo sentimento que Deus sempre faz, sem pedir nada em troca. O perdão salva. O perdão restaura. Desça sobre todos vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.